Agora o nosso especialista em pets, o Julinho Casares, vai mostrar pra gente como é a rotina de um animal de estimação muito diferente, viu César? Olha Aninha, a maioria das pessoas tem cachorros e gatos em casa, mas o pet que o nosso especialista foi conhecer é uma alpaca. Um bicho típico da cordilheira dos Andes, que desperta a curiosidade de todos por onde passa. Acompanhe. Fala galera, hoje eu tô aqui na zona sul de São Paulo, na região do Jardim América, pra conhecer um animal muito exótico. Uma alpaca chamada Mafalda, que faz muito sucesso na internet, com mais de 20 mil seguidores. A Silvana, a tutora da Mafalda, conheceu esse animal na fazenda de uma amiga, ficou apaixonada. E quando esse animal teve filhote, nasceu a Mafalda. E foi assim que ela trouxe pra casa dela aqui em São Paulo. E hoje elas vivem muito bem juntas. E a gente vai conhecer essa dupla agora. Silvana, você é uma grande artista plástica e eu vejo aqui, cheio de arte aqui na sua galeria, né? Grande, não sei, mas eu adoro arte. E você veio conhecer o meu dia a dia. Silvana, eu sei que você gosta muito de animal, né? Adoro. Inclusive, muitas artes que você tem retratam os animais, né? Adoro animais. Eu tenho uma alpaca que vive comigo. Isso que eu ia te perguntar. Da onde surgiu esse amor pela alpaca? Você sempre conheceu? Eu vi uma alpaquinha assim, branca, uma coisa. Falei, que maravilha. Ela sentava ali, pelo cachorro. Então eu falava, eu falei pra ela, onde é o senhor amor? Eu tenho uma pessoa que vem de lá do sul, né? Então eu falei, ah, é, me dá o telefone. Eu telefonei e falei, será que eu poderia ter uma alpaca? Eu pensei, pequenininha, vou levar na fazenda. Veio um bichinho pequenininho que é assim, ela acha que ele é cachorro, porque ela brinca com os cachorros e tudo. Gente, ela ficou quase um camelo. Gigante, ficou gigante. Só que ela adora o ser humano. Ela gosta de companhia, né? Companhia. Ela não consegue. Eu tenho lá uma escultura que é um personagem, um homem, um manequim. Ela, quando não tem ninguém, ela fica adorando dele. Bom, Silvana, então vamos conhecer ela agora. Vamos conhecer. Quero conhecer o cuidador, o treinador e ver o dia a dia da Mafalda. Tem o treinador, tem o cuidador, vem. Então bora lá, vamos ver. Vamos conhecer. Tudo bem? Tudo bem, menino. Prazer, Julinho. Como está? Tudo bem, né? Tudo bom? Essa é a famosa Mafalda. Mafalda. Olha aí, está quietinha, deitadinha. Mafalda, que senta quietinha. Olha, Jesus é o treinador dos meus cachorros há 20, 25 anos, acho. Falei, Jesus, você treina ela? Falei, eu treino. Ah, treinei tanta coisa. Eu comecei a falar dos estudos dele, falei, vamos treinar ela. Ele está treinando ela. E para você, Jesus, é um animal diferente, né? Você já tinha treinado uma alpaca antes? Como está sendo? Não, realmente, é um animal completamente diferente. E pelo que eu percebi aqui nesse primeiro contato, é um animal muito dócil, né? Muito tranquilo. Super dócil. Porém, Julinho, devemos fazer uma ressalva. É um animal territorialista, entendeu? Então, é um animal que ele não gosta de estranhos no ambiente dele. Como faz para ter em casa um animal desse? A gente precisa de algum documento, algum certificado para ter? Porque eu acredito que é um animal muito diferente, né? Sim. Então, como faz para ter um bicho desse em casa? Julinho, a primeira coisa é... Não pode estirar um animal, obviamente, da natureza, né? Porque caracterizaria crime. Obviamente, tem que ser comprado de um criador registrado com cadastro no Ibama. Bom, gente, a alpaca, a gente encontra muito esse animal nos Andes, no Chile, no Peru. E também a alpaca, ela é um pouquinho menor do que a lhama, né? A lhama pode chegar até 1,70m. Isso. E a alpaca chega a 90cm, mais ou menos, né? 90, 95, exatamente, é isso mesmo. Então, ela é um pouquinho menor. É, tá bom já, desse tamanho já tá bom, né, Silvana? Porque quando ela veio pequenininha assim, parecia um cabritinho, então começou a crescer, falei, ah, meu Deus do céu. E cresceu muito rápido, né? É. André é meu assistente e ele toma conta da bafada durante o dia. E aqui é onde ela dorme, aqui é onde ela faz a refeição. Olha só, pode entrar aqui também? Pode. Opa, então eu vou pedir licença pra Mafalda. Vamos conhecer aqui, ó, gente. Olha o tamanho da cama dela aqui, hein? Ali é onde ela faz necessidade. E ali é o banheiro dela. Agora, André, quantas vezes no dia ela come? Ou vocês deixam a comida disponível pra ela? A gente deixa... Bom, ela tem toda pastagem, que ela come à vontade, come folha. A gente tem o pé de jabuticaba, que ela passa a comer o dia inteiro jabuticaba quando tem. E a gente dá duas frutas pra ela durante o dia. E pelo fato de ser ruminante, ela quer estar sempre mastigando, né? Sempre mastigando. Ó, come tudo, né? Vou passear um pouquinho, Mafalda? Agora, Silvana, eu imagino que todo mundo fica de olho quando ela sai daqui, né? Tá bom, ó. Todo mundo, ó. E passa muito carro aqui, a galera de carro também. Para, todo mundo quer tirar foto. Para, para. Para, você precisa ver. Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem com você? Você já conhece a Mafalda, não? Eu conheci a semana passada, não foi? Isso. Semana passada, que legal. Então, ela é famosa. Eu tenho uma foto dela, tudo. Ah, você tem foto com ela, tudo? Uma lhama? É uma alpaca. Alpaca. É uma prima da lhama aí, é parecida. Você sabe que animal é esse, não? Não. Pode tocar? Tem uma ideia, não? Eu acho que é lhama, não é? É a prima da lhama, é uma alpaca. As crianças amaram ela. Amaram ela, né? Que legal. E é legal esse contato com as crianças, né? Para a criança aprender. E ela não é estranha. O bom é que ela fica boazinha. Ela é brava? Não, ela é extremamente... Pode tirar uma foto? Pode. Pode ir, né, André? Pode ir, né, André? Pode ir. Olha lá. Impressionante. Nunca tinha visto pessoalmente. Pessoalmente, nunca. Nunca. Ainda mais aqui, né? Não, né? Você está acostumada a passear todos os dias ou tem alguns dias na semana que ela passeia? Ela não sai todos os dias, mas a gente pelo menos três vezes na semana. Ah, que legal. Então ela sai algumas vezes na semana e ela é super tranquila, né? Tem um treinamento específico para ela ficar tão sociável assim com pessoas, outros animais. Ela é extremamente dócil, né? Então ela se dá muito bem, se deu muito bem com as pessoas. E ela é uma celebridade, os carros param, vêm tirar foto com ela. Todo mundo para, né? Ela põe a cabeça dentro do carro. Ela toma banho, né? Ela toma banho. 15 dias. 15 em 15 dias. Cada 15 dias, porque ela tem um cheiro um pouquinho selvagem. Tá. Não é como um cachorro que você limpa. Ela tem um cheiro selvagem, porque afinal é um animal. Então ela precisa tomar 15 dias, porque depois de 15 dias não dá. Mas Silvana, eu queria te agradecer. Muito obrigado pela recepção aqui na sua casa. Parabéns pelo trabalho com ela aqui. Obrigada. Super bem cuidado, André. Muito obrigado também por nos receber. Ela está super bem. E parabéns aí por um trabalho tão diferente aí que você faz também. Semana que vem tem mais conteúdo aqui no Hoje em Dia. Histórias diferentes, como a Mafalda hoje que a gente conheceu. Então mandem sugestões para a gente nas redes sociais também do Hoje em Dia. E eu estou te esperando aqui para a semana que vem trazer mais coisa para vocês. Valeu e até mais. Olha, todo mundo aqui ficou encantado com a Mafalda. E o Julinho Cazares também está no podcast Quatro Patas, que tem conteúdo inédito com muitas dicas e curiosidades. Desta vez, sobre os gatos. Para acessar é muito fácil. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela.